O mestrado fez uma grande diferença no meu dia a dia profissional. Acho que na forma como eu desenvolvo os produtos dentro da empresa, eu trabalho numa consultoria há muitos anos de políticas urbanas e ambientais, eu acho que eu trouxe bastante conhecimento, uma gama bastante ampla do conhecimento para que eu conseguisse aplicar esse conhecimento na prática. Meu nome é Fernanda Gomes Correia Larrã, sou arquiteta urbanista e ex-aluna do MPGPP. Eu escolhi o MPGPP porque eu gostaria muito de fazer um mestrado que complementasse a minha formação, que é de arquiteto urbanista, que trouxesse mais bagagem para eu conseguir formular as políticas públicas urbanas e as ambientais que eu trabalho, mas eu queria um mestrado que fosse aplicável à minha vida. O acadêmico traria muito conhecimento, mas eu trabalho numa consultoria, então teria que ser uma coisa bem direta e executiva para o que eu fazia no meu dia a dia. E quando eu descobri que a AGV, que era o meu sonho de fazer administração pública, tinha o mestrado profissional, eu falei, não, é esse, acabou, vou me escrever. E deu certo, né? O mestrado fez uma grande diferença no meu dia a dia profissional. Acho que na forma como eu desenvolvo os produtos dentro da empresa, eu trabalho numa consultoria há muitos anos de políticas urbanas e ambientais. Eu acho que ele trouxe bastante conhecimento, uma gama bastante ampla do conhecimento para que eu conseguisse aplicar esse conhecimento na prática, né? No apoio, sobretudo, ao desenho das políticas públicas e no monitoramento delas. Os diferenciais do mestrado, né, para mim, é essa gama bem ampla, né? De ter esse conhecimento mais aprofundado de diversos temas, que me faz ajudar desde a contabilidade até a formação da política pública, como que eu aplico isso no dia a dia do meu trabalho, como eu posso melhorar as políticas públicas dos governos, seja na União, na Prefeitura, numa política específica urbana, numa política ambiental nacional, em diversas escalas. Eu acho que isso que me apoiou bastante, assim, esse conhecimento, me deu essa bagagem para que eu conseguisse propor políticas melhores, né? Super indico, esse curso é maravilhoso. Ele fez toda a diferença na minha vida, e eu indico e indico para todas as pessoas que eu conheço, sobretudo a minha equipe, porque eu acho que para a gente formular boas políticas públicas a gente precisa de conhecimento, e conhecimento mais amplo, né? E aprofundado e bem direcionado, que é o que eu acho que a JV me permitiu aqui.